E nesta noite, uma estrela brilha muito mais forte em nossa constelação. Nos 15 anos da Mariana, e esta por si só já é uma noite mais que especial. Uma noite que contempla a realização de um sonho, nossa princesa, nossa dependente. Então que vocês recebam, com aplausos muito especiais, Amém. Amém.